Então, passo a chamar o item 2, é o processo 48.500, 39 e 87 de 2012, 51, resultados da audiência pública número 126 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 547 de 2013, a qual estabelece os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. O diretor-relator, doutor Antra Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Na 48ª reunião ordinária de 2013, realizada em dezembro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 126 por intercâmbio documental entre 12 de dezembro de 2013 e 11 de janeiro de 2014 para discutir a proposta de aprimoramento da resolução normativa 547, a qual estabelece os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. A diretoria também revogou a resolução normativa 518, de dezembro de 2012, por causa da edição da resolução 547, de 2013, que regula o mesmo assunto, incluindo os aprimoramentos aprovados na 13ª reunião pública, que foi realizada em 16 de abril de 2013. As contribuições encaminhadas na audiência pública 126 foram avaliadas e consolidadas pela Superintendência de Regulação dos Serviços Comerciais e constam da nota técnica 23-2014, de 16 de junho. E a Procuradoria Federal, PF ANEL, conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Eu inicio convidando o Dr. Ricardo Gazola, representante da Electroeletricidade e Serviços SA. Bom dia, senhores diretores. Meu nome é Ricardo Gazola, eu represento aqui a Electro, é uma distribuidora de energia do Estado de São Paulo, e gostaria de colocar alguns pontos relativos à audiência pública nº 126, referente às bandeiras tarifárias. Bom, essa aqui é a visão, a missão e os valores da Electro, e cabe destacar aqui que um dos valores da Electro é excelência, tanto nos seus processos e procedimentos internos, quanto no cumprimento do regramento em vigor. Isso serve como um gancho aqui, para continuar a minha fala, relativo ao cenário atual, que hoje nós temos a resolução 547 de 2013, que trata dos procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias, como todos sabem. Ela foi publicada no dia 10 de 5 de 2013, e desde já nessa época, todas as distribuidoras se movimentaram aí, para cumprir essas determinações e adaptar os seus sistemas comerciais para os regramentos agora dessa resolução. A Electro, ela teve o sistema comercial dela adaptada desde o final de 2013, então, se por acaso houvesse aplicação das bandeiras a partir de 2014, a Electro já estava preparada. E essas novas alterações propostas na audiência pública, elas vão demandar novos ajustes no sistema comercial. Verificando aí previamente com as empresas que fazem essas adaptações no sistema comercial, a gente concluiu que elas podem não estar prontas até janeiro de 2015 para entrar o sistema das bandeiras tarifárias. A proposta da Electro, aí no caso, é estabelecer um prazo de 120 dias para que a distribuidora que estão com os sistemas comerciais prontos possam se adaptar aí aos preceitos da audiência pública nº 126. No caso, nesse interregno, como transição, elas poderiam utilizar aí as regras da resolução 547. Eu quero deixar claro aqui que é importante que não se trata de uma suspensão da aplicação das bandeiras tarifárias. A Electro sempre defendeu e gostaria que seja aplicado agora em janeiro. Mas dá possibilidade de se aplicar a resolução 547 enquanto não se... caso não venha a ficar pronto todas as adequações necessárias no sistema comercial. Outro ponto que eu queria colocar é com relação ao ajuste de faturamento. A última proposta aqui, que se tem conhecimento aqui no setor, determina que um ajuste de faturamento logo no mês seguinte, quando não houver tempo hábil de se aplicar a última bandeira tarifária divulgada. A implementação desse ajuste de faturamento é de alta complexidade. A depender da publicação da bandeira também, quando ela for publicada, pode ocorrer um faturamento de etapas com a bandeira anterior, quando houver mudança de bandeira. E com uma grande quantidade de ajustes de faturas. Na Electro, se isso acontecer no dia 2 ou 3, pode haver aí de 2 a 3 etapas que fiquem com a bandeira anterior e que seja preciso fazer esse ajuste depois de faturamento. Cada etapa na Electro são mais ou menos 130 mil faturas que iriam fazer esse ajuste no mês seguinte. Então isso... Atualmente o sistema comercial não contempla essa realização desse ajuste de forma massiva, mas individual. Por quê? Porque ele é um processo que é utilizado hoje como exceção. E ao passo que ele pode virar uma regra. E isso pode causar, no caso, um valor ali que vai ser colocado na fatura de energia elétrica, que pode gerar dúvidas no consumidor. E a Electro está com receio disso gerar problemas no 0800, PROCON, órgãos ouvidoria e até problemas judiciais. E a proposta da Electro é não fazer o ajuste? A proposta da Electro é a seguinte, está no próximo slide, visando evitar esse grande número de ajustes, a proposta da Electro é como já tinha originalmente na P129. É aplicar a bandeira a partir de uma data fixa, determinada pela ANEL, que possa dar tempo, que permita a definição da bandeira pelo ONS e aí sim aplicar a nova bandeira. Essa é a proposta da Electro. Ok? Só tirar uma dúvida. Aí quem estivesse nesse prazo anterior, ele no próximo reajuste, como estaria vigindo ainda a bandeira que os outros estavam submetidos, então ele viria a ficar, na verdade, com um mês de delay. Ou com aquele prazo, se ele entra com a bandeira, por exemplo, no dia 10, aí no próximo dia 10 mudaria a bandeira dele. Ok? Então tá bom. Muito obrigado, agradeço a atenção. Ok, convido o doutor Paulo César Correia Soares Júnior, representante da Eletropaula. Bom dia a todos. Nossa proposta, na verdade, nosso pleito, ele é baseado nessa questão especificamente da bandeira tarifária, especificamente em relação ao prazo. O cenário atual, todos nós sabemos, ele é bem propício para destacar justamente a importância da bandeira, e por isso que já de antemão eu comento a respeito de um dos nossos itens, que são nossos pleitos, que são relacionados, claro, à aplicação realmente, de fato, a partir de 1º de janeiro de 2015. Passar o próximo slide. É importante a gente... Não estou conseguindo passar. Aqui. É importante antes do nosso pleito a gente colocar na linha do tempo algumas ações importantes, não são todas, mas algumas que a gente considerou fundamentais para a gente poder destacar os nossos pontos, que o primeiro é relacionado à aprovação da 518, antes ela já havia sido discutida na AP, e a aprovação dela foi em diretoria no 18 de dezembro de 12. Houve uma nova aprovação e uma alteração da 518, que veio com a 547, essa aprovação foi também em RD no dia 17 do 4 de 13, e de fato houve a publicação desses normativos, por volta de 5 meses depois, em 10 de maio. Já durante esse... Tanto na audiência pública, quanto logo na sequência da publicação, tanto individualmente quanto pela ABRAD, nós fizemos considerações especificamente em relação à simplificação, e isso aconteceu tanto, como eu disse, na audiência pública, nas nossas contribuições, quanto uma reunião logo na sequência da publicação. E o ofício veio de fato no dia 25 do 7, depois também só para deixar evidenciado pela ABRAD, sobre a respeito da questão da simplificação do faturamento das bandeiras. Como não houve uma manifestação durante esse período, e nós estávamos com a regra vigente, a aplicação do sistema da bandeira tarifária seria a partir de 1º de janeiro de 2014, as empresas começaram, as empresas do grupo AES, AES Sul e Eletropaulo, começaram a desenvolver o sistema com base justamente no que foi, de fato, publicado pela 547. Quando em dezembro, 12 de dezembro de 2013, houve a abertura da AP126, aí realmente modificando o sistema, a aplicação do sistema, basicamente a apresentação da fatura, e a questão também da pós-legação para 1º de 2015. E hoje a gente está falando justamente na aprovação da AP126 dessas regras. Algumas constatações, como já disse, a importância, é fundamental essa aplicação a partir de 1º de janeiro de 2015 para as distribuidoras, e é o que não estamos no mérito discutindo, apenas ressaltando. Quando da publicação da AP547, nós dispusemos de 7 meses para poder realizar as implementações do sistema. basicamente, a aplicação sistêmica no nosso sistema de faturamento. Os pedidos de simplificação que ocorreram tanto na AP, quanto nas contribuições individuais, quanto na reunião e quanto no ofício, elas ocorreram até antes do início do desenvolvimento sistêmico. E a abertura da AP126, ela propôs um novo modelo. Isso aconteceu justamente em dezembro de 2013, quando nós já estávamos implementado isso no sistema, tanto da Eletropólo quanto da Sul. O custo foi por volta de 3 milhões e meio, já para aplicação justamente das regras através da AP147. E o que foi constatado com a proposta da AP126, é que nós não conseguimos aproveitar nada do que a gente já fez no sistema para aplicar a AP147. Então, esse é um ponto importante para a gente, porque a gente vai começar praticamente do zero, a partir desse momento, em se decidindo manter a aplicação pela AP126, nós não conseguimos fazer esse nenhum aproveitamento. Então, nós vamos começar realmente a estartar do zero toda essa parte de sistematização, investimento e tudo mais. Próximo slide. Diante disso, claro, já ressaltando, a manutenção da data de início de vigência das bandeiras, a partir de janeiro. E com o objetivo, nós como eletropaulo, principalmente, pela proximidade que temos com a SESP, nós somos geralmente pioneiros em relação a fiscalizações. E nós entendemos que como fomos diligentes, como no primeiro momento da 547, nós gostaríamos de contar também com a razoabilidade e equilíbrio na decisão, de buscar justamente estabelecer uma regra que possa prever uma convivência das duas formas de faturamento, entre a 547 e o que a AP126 está propondo. O que a gente está colocando justamente pela diligência é do receio de eventualmente chegarmos no momento, por exemplo, no começo do ano, e sofremos eventualmente uma fiscalização e apontarmos alguma não conformidade justamente pelo prazo reduzido que nós temos para implementar isso no sistema. O prazo que nós propusemos aqui é até julho de 15, que essas regras convivam com a harmonia. E o que a gente conseguiu, uma simulação que fizemos simploriamente, conseguimos verificar que não há prejuízo para os consumidores, porque, de fato, o valor final da fatura ficou a mesma, tanto na regra de proporcionização do consumo, quanto na regra de proporcionização da tarifa. E, claro, nós estamos falando de regras emanadas aqui dentro da agência, então, a gente, inclusive, nem comenta, nem afasta, mas não há realmente, de fato, prejuízo, inclusive também relacionado ao próprio regramento, porque a gente está tratando de um regramento 547 e um possível regramento através da 126. Então, é isso que nós estamos pleiteando, simplesmente realmente uma convivência harmônica para que a gente possa ter viabilidade no tempo realmente disponível para poder aplicar a regra. quando foi publicada realmente a resolução da AP-126. É o que tem por momento, tá bom? Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento da audiência pública 126 de 2013, que busca regular dispositivos da resolução 547, que trata as bandeiras tarifárias. a abertura de audiência pública é feita por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427 e a competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, também da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O sistema de bandeiras tarifárias representará novidade nas contas de energia a partir de janeiro de 2015. A energia elétrica no Brasil é gerada predominantemente por usinas hidrelétricas e, para funcionar, dependem do regime de chuvas e do nível de água dos reservatórios. Quando há pouca água armazenada, usinas termoelétricas podem ser acionadas a fim de poupar água nos reservatórios das hidrelétricas. Com isso, o custo de geração aumenta pois são movidas as combustíveis como gás natural, carvão, óleo combustível e diesel. Quando há muita água armazenada, as térmicas não precisam ser ligadas e o custo de geração é menor. Assim, as bandeiras verde, amarela e vermelha, as mesmas cores dos semáforos indicarão se a energia custará mais ou menos pelas condições de geração da eletricidade. Bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, a tarifa não sofre acréscimo. Bandeira amarela, condições de geração menos favoráveis, logo, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. E a bandeira vermelha, condições mais custosas de geração. Logo, a tarifa sofre acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. Senhores diretores, as bandeiras tarifárias apresentarão de maneira diferente o custo de geração que já está na conta de energia, mas que geralmente passou desapercebido. Os custos com compra de energia pelas distribuidoras são incluídos no cálculo de reajuste das tarifas. Ao realizar o cálculo das tarifas, a ANEL presume que a receita lhes assegura adequada cobertura para fazer frente à aquisição de energia ao longo do ano tarifário. As variações, para mais ou para menos, serão compensadas no processo tarifário subsequente por meio de mecanismo denominado conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, a CVA. Assim, as correções são repassadas aos consumidores apenas um ano depois de ocorridas, quando a tarifa reajustada passa a valer. Com as bandeiras tarifárias, o custo que antes era cobrado do consumidor apenas no final do ano tarifário passa a ser componente mensal, influenciado pelo custo de geração da energia elétrica no país, podendo ser acrescido das bandeiras amarela ou vermelha, fornecendo o sinal de preço mais adequado aos consumidores e mais próximo dos custos de geração. Essa sinalização permite ao consumidor gerenciar melhor seu consumo de energia elétrica e reduzir o valor da conta de luz ao final do mês. A receita adicional obtida pelas distribuidoras com a aplicação das bandeiras tarifárias amarela ou vermelha será considerada como redutor tarifário quando da apuração da CVA, quando do momento de cálculo das tarifas da concessionária. Logo, senhores diretores, as bandeiras tarifárias não representam, em hipótese alguma, custo a maior a ser incluído na conta de energia. O mecanismo regulatório apenas deslocará no tempo o momento do recolhimento do custo de geração pelo acionamento de usinas térmicas e, sobretudo, permitirá, e aí é a grande novidade, permitirá ao consumidor saber o custo de geração de energia do país e responder a esse sinal econômico. Após essa explanação do mecanismo da bandeira tarifária, analisa-se o resultado da audiência pública 126, 2013, que recebeu 24 contribuições enviadas por 11 participantes. E a tabela 1 sintetiza o resumo das contribuições. 3 foram parcialmente aceitas, 16 não aceitas e 5 obtiveram caráter geral. Logo, não foram consideradas. As contribuições foram examinadas pela SRC, na nota técnica 23-2014, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. Destaca-se, a seguir, as principais alterações resultantes da análise das considerações em relação à minuta de resolução normativa colocada em audiência pública. O artigo 1º da minuta de resolução, o qual altera o dispositivo da resolução 547, de 2013, que tratam do faturamento referente à aplicação das bandeiras tarifárias, recebeu as seguintes contribuições. Primeira, explicitar a existência de memória de massa para faturamento com base nos valores efetivamente medidos. Deixar a carga da distribuidora decidir pelo faturamento com base em valores efetivamente medidos ou estimativas. Explicitar a possibilidade de faturamento pela média, mesmo quando houver medição apropriada. E permitir o faturamento, tendo como referência a proporção do consumo e não a da tarifa, ou manter a redação atual da 547, de 2013, sobre o assunto. A SERC recomendou o não acolhimento de trás de contribuições pelas seguintes razões. Primeiro, que o conceito de medição apropriada abrange as tecnologias ou os dispositivos necessários à identificação do consumo de energia durante a vigência de cada uma das bandeiras tarifárias. Não sendo possível a identificação do momento, como o dia e a hora em que ocorreu o consumo de energia, deve-se considerar que a medição não se caracteriza como apropriada para segregar os períodos de ocorrência das bandeiras. Segundo ponto é que as concessionárias não detêm a prerrogativa de optar ou não por utilizar valores medidos ou estimados para a realização do faturamento. Essas devem aplicar a tarifa de cada período sobre os valores efetivamente medidos. Assim, independente de a unidade consumidora ser do grupo A ou do grupo B, o que deve ser considerado é a existência de medição apropriada. Terceiro ponto que a área técnica argumenta é que as situações de faturamento pela média já estão previstas e regulamentadas na resolução 414 de 2010. E, por fim, que a redação da minuta submetida à audiência pública é compatível com o estabelecido no artigo 92 a 414, conforme sugerido por diversos distribuidores. Em razão da proposta de inserção do artigo 3A na resolução 547, com o intuito de manter a sequência da numeração, os comandos do artigo 2º e 3º da minuta de resolução então foram invertidos. E o artigo 3º, renumerado para o artigo 2º na minuta submetida à audiência pública, alterava o módulo 7.1 do PRORET, mudando o início de vigência das bandeiras tarifárias do mês civil para o 5º dia do mês subsequente, além de explicitar que o acionamento ao longo do mês de vigência deveria ser observado a partir do 3º dia útil após o acionamento. E tais modificações foram sugeridas pela necessidade de prazo mínimo para que as distribuidoras preparassem seus sistemas de faturamento e pela impossibilidade de alterar o calendário do PMO. Esse assunto, ele foi enfocado na audiência pública que aconteceu em 2012, na 104, que tratou da regulamentação da aplicação da bandeira tarifária e resultou na edição da resolução normativa 593 de 2013, que definiu a vigência de cada bandeira para o mês civil subsequente ao do seu acionamento. A manutenção do mês civil para a vigência de cada bandeira, contudo, implicou a possibilidade de a divulgação da bandeira eventualmente acontecer com pouco tempo hábil para que as distribuidoras a aplicassem. Diante disso, a nova redação do artigo 3º, remunerado para o artigo 2º, prevê a inclusão do artigo 3A, na resolução 593, estabelecendo que, caso não haja tempo hábil para a aplicação da bandeira acionada, ou caso não tenha sido acionada conforme o previsto, deverá ser incluída a bandeira do ciclo anterior, procedendo-se à eventual correção de valores no período subsequente. Esse ponto, senhores diretores, explora a questão que foi colocada ali na tribuna no que diz respeito ao ajuste do faturamento. O problema, digamos assim, nós estamos tratando aqui do detalhe do detalhe. E ele vai ocorrer toda vez que a reunião do CMO, que ocorre na última sexta-feira do mês, coincidir também com o último dia do mês, que quando teria-se pouco tempo hábil para que, uma vez estabelecida a bandeira, as distribuidoras ajustassem a máquina de faturamento. Então, pode ocorrer que, aproximadamente, a gente estima que, durante dois ou três dias, aqueles consumidores que estão sendo faturados no começo do mês, sejam faturados com a bandeira do mês anterior. Ou seja, uma fatura do dia 2, em se trocando uma situação de bandeira verde para bandeira amarela, nós teríamos 28, 30 avos faturados na bandeira verde e 2, 30 avos faturados na bandeira amarela. Mas, como a distribuidora não teve tempo hábil de ajustar o seu mecanismo, ela iria faturar esse consumidor 30 dias na bandeira verde. E o regulamento faculta que esses 2, 30 avos de diferença entre a verde e a amarela poderia ser incluído na fatura do mês seguinte. Então, não é um refaturamento, não tem que alterar a fatura, é apenas a inclusão de um delta para fazer esse ajuste. Agora, nós estamos tratando aqui, novamente, de um detalhe, de um detalhe que é um valor praticamente mínimo só para guardar a precisão com a correspondência entre a bandeira tarifária e o faturamento. Esse assunto foi amplamente discutido, foi um dos pontos que pautou essa audiência pública. E, diante de todos os argumentos e diversas conversas realizadas com o segmento de distribuição, essa é a proposta que, digamos, que se viabiliza com o menor impacto possível diante do que foi discutido. Então, em relação ao artigo 2º, renumerado para o artigo 3º, que propôs alterar a redação do artigo 4º da resolução 547, de 2013, para a distribuidora deve discriminar na fatura, então, os valores adicionais a serem cobrados quando a aplicação da bandeira amarela ou vermelha. A ELEP solicitou a transferência de seu conteúdo para novo parágrafo no artigo 1º, e a EDP, a manutenção do texto na resolução normativa 547. Tais contribuições não devem ser aceitas, pois o formato proposto segrega, em artigos distintos, disposições relacionadas a faturamento e apresentação de fatura. E o novo texto é mais claro quanto à apresentação da informação e ao atendimento pelo consumidor. Destaca-se que a nova redação objetivou simplificar a apresentação das informações da fatura do consumidor quando ocorrer a bandeira amarela ou vermelha, diminuindo o número de linhas da fatura dos consumidores beneficiados pela tarifa social, e deixando claro o custo adicional resultante do acionamento de usinas mais caras. Também não foi acatada a contribuição da CEMAR de substituir a palavra DEVE pela palavra PODE, pois se entende que essa imprecisão não é desejável e não deve ser opção da distribuidora. Ela deve faturar o período correto de acordo com a bandeira de vigência. Quanto ao artigo 4º, alterou-se o artigo 116 da 414, que trata de faturamento de diferenças. As distribuidoras EDP, AES e CPFL solicitaram a manutenção da forma de cálculo atual estabelecida na alteração promovida pela resolução normativa 547-2013. A esse respeito, a SRC esclareceu que a implantação das bandeiras tarifárias, diferenças de faturamento, calculadas com base na redação original da 414-2010, poderiam utilizar tarifas substancialmente superior ou inferior à que vigorou durante o período irregular. Tal fato poderia gerar conflitos e questionamentos acerca do momento em que a distribuidora emitiu a fatura de cobrança, principalmente no caso de meses com acionamento da bandeira vermelha. Dessa forma, a alteração promovida pela resolução normativa 547 almejou evitar tais questionamentos com a adoção no cálculo das diferenças da tarifa efetivamente aplicada no período irregular. E tal precisão, contudo, se mostrou muito complexa na prática. E, diante disso, a proposta submetida à audiência pública simplificou o cálculo, sem, entretanto, comprometer sua imparcialidade. Logo, para uniformizar o entendimento sobre o cálculo, apresenta-se a seguir exemplo de cobrança das diferenças no caso de irregularidade na medição com aplicação de bandeiras tarifárias, considerando as seguintes premissas. Então, nós pegamos um caso aqui em tese onde a bandeira tarifária é selecionada aleatoriamente com vigência no mês civil, ou seja, do dia do primeiro ao último dia do mês. Temos como irregular o período de 22 de janeiro de 12 a 20 de fevereiro de 14. O critério de cobrança é aquele do artigo 130, inciso 3º, da 414. E as tarifas obtidas a partir da resolução homologatória 1563, sem impostos. Então, aqui a gente lista o período, a leitura, os dias, o valor corrigido, e sempre aplicando ao valor corrigido a bandeira de vigência correta naquele período. E observa-se que a distribuidora deve demonstrar o consumo devido segundo as bandeiras tarifárias vigentes no período irregular, aplicando a tarifa em vigor referente à respectiva bandeira. Ressalta-se que o exemplo é indicativo, objetivando apenas facilitar o entendimento de todos sobre a matéria. O que isso quer dizer? Que quando tiver faturamento irregular, no período irregular, quando for refaturado, tem que ser aplicada a bandeira daquele mês, tem que ser respeitado. Então, pegamos um período aqui, vamos supor, de 16 meses, tem que se olhar mês a mês, então, a bandeira para fazer os devidos ajustes. Essa é a mensagem que quer ser dada. Bom, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-003987-2012-51, voto para aprovar a minuta de resolução normativa que aprimora o procedimento comercial para aplicação do sistema de bandeira tarifária definido na resolução 547-16 de abril de 2013. Antes de finalizar, só fazer dois comentários aqui do que foi colocado da sustentação oral. Primeiro, a questão do ajuste do faturamento, que eu já explorei aqui no voto, onde a gente, o mecanismo regulatório, então, que isso está sendo apreciado, ele permite esse ajuste na fatura através do incremento de um delta no mês subsequente para pegar essa variação dos três, quatro primeiros dias do mês, onde não foi possível mudar a bandeira. o instrumento, ele existe. Agora, a ANEL, e a gente pode estar fazendo esse trabalho, que esse problema, ele só vai surgir quando a data do CMO coincidir com o final do mês. A gente pode avaliar junto ao NS uma maneira de ter essa informação da bandeira já no início da semana, para não comprometer o faturamento, porque o CMO, de fato, ele tem lá sua regra específica e tem que ser calculada na última sexta-feira. Mas, no caso da bandeira, a gente não precisa da precisão do número do CMO, se a tarifa vai ser 400, 410, 411. A gente precisa saber se ela vai estar entre 200 e 350 ou maior que 350. E essa informação no início da semana já se tem. Então, a gente pode fazer gestão e tentar achar uma maneira de que se dê essa informação até mesmo antes do CMO, de tal sorte que esse problema, então, ele nunca vai acontecer. e se acontecer o mecanismo já está previsto para ser tratado. E quanto ao prazo, essa questão, eu tenho o seguinte entendimento, olha, a bandeira já foi acenada pela agência de longa data, 2013 e 2014 foram anos testes, as distribuidoras interagiram bastante na audiência pública, de certa forma, o que está sendo apreciado hoje aqui já é de conhecimento das distribuidoras de longa data e depois nós ainda temos três meses, daí o porquê desse assunto ter sido pautado hoje até o início da vigência do mecanismo. Nós temos outubro, novembro, dezembro entrando em aplicação em janeiro. Esses 90 dias, de acordo com o grau de complexidade que está se exigindo aqui, é plenamente factível para que as distribuidoras ajustem seus sistemas comerciais para permitir a eficácia do regulamento a partir de 1º de janeiro. Então, eu entendo, compreendo que vai exigir um esforço, mas que não é adequado o prazo de 120 dias. Devemos manter a proposta original, ou seja, 90 dias para que as distribuidoras tomem todas as suas providências para que em janeiro o mecanismo já possa ser aplicado. É o voto. Em discussão. Eu queria fazer um comentário em relação à utilização da bandeira. Eu queria reforçar as palavras aqui do André em relação à neutralidade dela tarifária. Então, a bandeira, ela não representa aumento de valor econômico das tarifas. Ela tem, se você imaginar que os consumidores têm um comportamento inelástico ao preço, ela tem um efeito benéfico, inclusive, porque ela, ao movimentar no tempo o valor da percepção do custo real de energia, ela desonera o lado financeiro, que a CVA é remunerada por Selic. Então, além dos reajustes de correção monetária, existe um efeito juros de remuneração do dinheiro, então, que é um valor positivo e que, ao antecipar o sinal econômico, você já estaria reduzindo. Mas o mais importante é que ela introduz alguma elasticidade. Então, o que é isso? É a capacidade do consumidor reagir a preço. Mesmo que seja uma capacidade pequena, nós estamos falando de um volume muito expressivo. então, uma resposta ao preço pode significar uma economia de recursos, tanto a não utilização de uma térmica marginal mais cara para uma térmica um pouco mais barata, quanto a preservação de água em reservatório. Isso, ao longo do ano, do período de fornecimento, vai gerar efeitos reais na redução do custo de energia, porque, ao economizar água, você pode gerar um CMO mais barato já na semana seguinte e assim por diante. E isso, no final das contas, reflete uma tarifa mais barata. Então, além de ser neutro, se a gente imaginar que o consumidor é inelástico, ela tem um potencial muito grande de redução de tarifa ao longo dos próximos anos. Então, isso eu acho que tem que ficar bastante claro para o consumidor que ele está recebendo, ele está sendo empoderado, ele está recebendo um poder de decisão. E essa decisão dele gera reflexo no preço. mas gera reflexo no preço no sentido de desonerar a tarifa e não de onerar. Então, eu queria deixar isso bastante claro porque eu percebo que ainda existe uma certa confusão em relação ao efeito da bandeira tarifária no bolso do consumidor. Eu acho que é um instrumento extremamente poderoso que se estivesse em uso hoje já poderia, inclusive, ter demonstrado um efeito tarifário bastante expressivo. também alguns comentários. Primeiro, é nessa mesma linha de reforçar o que já foi dito de que, de fato, hoje nós temos como é sabido o mecanismo que o custo da energia naquela garantia da distribuidora repasse para a tarifa. Tem o mecanismo da CVA como aqui foi comentado que é um mecanismo que visa mitigar defasagem entre o custo que a distribuidora no momento que ela incorre no custo da compra da energia e o momento que ela pode repassar a tarifa. Então, isso, em regime normal, é um valor que tende a ser pequeno e ele pode ser tanto positivo como negativo. Então, se hoje o custo da energia está um pouco mais alto e a data do processo tarifário da distribuidora é daqui a 10 meses, ela incorre num gasto maior ou menor hoje, daqui a 10 meses é que ela vai prestar conta, digamos assim, para ver qual é o custo real para que a gente possa apurar essa diferença e incluir na tarifa para ser cobrada nos próximos 12 meses. Então, é um mecanismo que visa realmente garantir essa neutralidade do custo da energia, mas é um mecanismo que leva a uma defasagem muito grande, quer na parte conceitual como o Tiago comentou, ou seja, o consumidor não tem o sinal de preço no momento do consumo, então isso pode gerar esse problema e quer seja para a distribuidora para administrar o seu fluxo de caixa, porque como esse custo ele normalmente é representativo, a distribuidora via de regra não tem espaço no seu fluxo de caixa para assumir esse ônus agora para cobrar do consumidor no momento seguinte. então a bandeira tarifária tem essa capacidade de trazer o sinal econômico para o momento em que está sendo incorrido no gasto, que está tendo o sinal como explicou bem o relatório do doutor André da situação adversa do ponto de vista hidrológico, então nessa parte conceitual acho que a bandeira é inquestionável os benefícios que ela traz, tanto para o consumidor para poder reagir adequadamente no momento certo o sinal de preço como para a própria distribuidora na gestão do fluxo de caixa portanto a bandeira ela é uma gestão financeira vamos assim chamar ela não tem impacto no custo da energia o efeito econômico dela é até benéfico porque essa diferença se considerada essa diferença favorável à distribuidora ou seja ela tem o direito de repassar um custo posterior inclusive é jogado na conta CVA e é remunerado pela Selic então evitar que esse valor seja acumulado para dar o sinal tarifário com a defasagem também é vantajoso sob esse ponto de vista financeiro então eu não tenho dúvida também que a bandeira tarifária é conceitualmente muito interessante e muito aderente a essa lógica do processo tarifário a outra questão que foi explorado aqui na questão da sustentação oral é claro que a gente tem que sempre ficar atento eu acho que isso é um sinal importante de evitar grandes alterações e alterações seguidas especialmente naquela parte que implica na questão do sistema comercial da distribuidora nós sabemos quem já teve a experiência de viver ao lado do agente que esses sistemas são complexos e mexidas constante meio que nesse sistema pode trazer realmente uma perturbação muito grande quer seja na gestão o custo de transação quer seja em erros que podem ser cometidos isso gera de fato uma certa perturbação no relacionamento com o consumidor então claro que a gente tem que ter muita atenção para não ficar mexendo com alguma coisa que não seja de fato relevante que seja mexido bem a questão do ajuste que foi colocado André eu ainda fico aqui com a seguinte dúvida eu também não tenho dúvida de que se hoje nós dissermos tem que fazer o ajuste do valor no mês seguinte isso é o sinal para que as distribuidoras precisam fazer alterações nos seus sistemas sem dúvida nenhuma isso ela tem que fazer aí você comentou com o que concordo que uma das gestões possíveis é aquela de conseguir com que o ONS divulgue para fins de bandeira com antecedência um pouco maior para evitar necessidade do ajuste perfeito eu acho que isso aí devemos fazer e acho que tem viabilidade agora aí o sinal de hoje ele faz diferença porque se nós dissermos olha não precisa ajustar e de fato não será necessário porque vamos viabilizar essa divulgação com uma certa antecedência então está alinhado com não existe ajuste portanto não tem que ajustar sistema agora se a gente disser não vai ter o ajuste mas é provável que não aconteça o sistema tem que estar preparado para processar o ajuste entendeu então sobre o ponto de vista operacional faz uma diferença significativa e me sensibiliza essa preocupação de que isso é mais um item para ser inserido vamos dizer assim no sistema uma alteração um ajuste dessa natureza pode gerar alguma perturbação na informação pode distorcer alguma cometer algum equívoco e o consumidor questionar esse faturamento então sem dúvida nenhuma o ajuste na linha que você comentou eu realmente fico com essa dúvida porque se ele é marginal como você disse é muito pequeno via de regra isso pode incidir no mês que ele acontecer porque em alguns meses quando a sexta-feira não coincide com o finalzinho do mês a divulgação será em tempo do sistema dela considerar a bandeira integralmente e na hipótese da gente conseguir que eu também acho que conseguimos que essa divulgação ainda que não seja publicado oficialmente pelo ONS mas para fins de bandeira seja divulgado com certa antecedência evita-se essa necessidade e aí eu fico em dúvida da real necessidade desse ajuste porque como nós já dissemos conceitualmente falando aqui trata de um adiantamento para ser acertado a conta no momento do reajuste tarifário é isso que qualquer arrecadação que ocorrer antecipadamente isso também vai ser feita por ação no processo tarifário então de fato assim se empresas que tem o porte que tem eletropaula eletro a própria bandeirante algumas que fizeram aqui a contribuição sinaliza com alguma perturbação no sistema imagino que o universo distribuidor que temos outras terão também essa dificuldade então assim eu fico com alguma dúvida se a busca dessa precisão de precificar para ajustar no mês seguinte esses dois ou três ou sei lá quatro dias de bandeira diferente da bandeira que deveria estar vigente se é significativo que justificaria isso entendeu eu fico com essa dúvida se nós não deveríamos dizer que ela pode fazer o faturamento proporcional numa hipótese que é uma hipótese rara vamos assim chamar e aí não precisa ajustar esse ajuste naturalmente será feito essa apuração será feita no processo tarifário essa que é a minha dúvida até pelo que ouvi aqui da sustentação oral não sei o que vocês acham em relação a isso é claro que eu não conheço os detalhes técnicos mas me surpreende o argumento de que seriam necessários vários dias para alterar eu imagino que o sistema mesmo que você tenha que alterar em máquina na máquina deveria ser um procedimento simples porque se for complicado vai haver erro então acho que a distribuidora vai optar por um sistema o mais simples possível e isso poderia ser feito em alguns minutos ou talvez meia hora antes da saída do pessoal para fazer a medição teve uma reunião na sexta-feira o pessoal vai sair na segunda o gerente lá de visão chega mais cedo e todo mundo sai com a maquininha ajustada já isso se não for num sistema central que você só precisa apertar um botão num computador então é algo que eu não conheço a dificuldade técnica mas eu imagino que não seriam necessários dois, três, quatro, cinco dias úteis eu acho que é uma questão de alguns dias não é somente o ajuste que é o que a gente está comentando da diferença de faturamento talvez a SRC possa comentar com mais detalhe quando a gente está falando da regra da 547 a gente faz proporcionalização de consumo e aplica a tarifa daquele período nesse segundo momento pela P126 a gente faz a proporcionalização da tarifa não é só isso então tem outras coisas além disso que impactam no sistema comercial de faturamento mas isso seria para o prazo para valer a resolução eu estou em dúvida em relação ao prazo necessário para adequar o medidor à bandeira então mudou de bandeira verde para amarela 5 dias úteis me parece algo exagerado eu acho que o sistema tem que ser simples se for uma coisa que demora 5 dias de trabalho da equipe vai haver erro tem que ser uma coisa simples mexe num botão clica lá ok é quase como uma opção entre uma maquininha daquela de cartão de crédito entre usar crédito de débito devia ser uma coisa simples é claro que desenvolver isso é complicado mas uma vez desenvolvido o sistema tem que ser simples não é possível você sempre precisar de 5 dias agora algo que me preocupa é que o ano de 2015 é um ano que particularmente vai ser curioso porque janeiro já ocorre isso a primeira sexta-feira a última sexta-feira do mês é o dia 30 é o último dia último do mês também e fevereiro vai ocorrer de novo então a gente tem um ano de 2015 que de 12 meses vai ocorrer em 5 então é um ano bem peculiar agora eu não sei eu acho que com a gestão que a gente possa fazer em relação ao ONS e dando um prazo de um dia deve ser suficiente eu não consigo imaginar esses 5 dias úteis para fazer um ajuste na máquina são dois pontos também o primeiro é esse que você coloca eu acho que a questão dessa máquina é possível de ser ajustada num prazo menor e o segundo é a questão da inclusão do delta na fatura também não exige maiores esforços de programação de sistema é um ajuste simples apenas uma linha a mais na fatura de um delta que vai ser o positivo ou negativo positivo se trocar de verde para vermelho e negativo na situação inversa o mês anterior é vermelho e está trocando para bandeira verde aqueles 3 primeiros dias se faturaria o consumidor com a vermelha quando deveria ter sido faturado com a verde isso é importante Romeu pelo seguinte é um preciosismo com certeza para a gente adequar o mês civil à medição agora tem uma curiosidade que é o seguinte a gente tem que guardar a isonomia entre os consumidores que caso assim não seja vai haver uma diferença de isonomia entre os consumidores porque aqueles que seriam faturados nos 3, 4 primeiros dias do mês terão a tarifa daquele mesmo consumidor daquele mesmo grupo que seriam faturados nos dias subsequentes então assim esse foi o argumento que mais me sensibilizou para então perseguirmos esse preciosismo e depois em conversas com as distribuidoras num primeiro momento havia-se um entendimento que eles teriam que refaturar ou seja, emitir uma nova fatura quando não é isso ele não vai ser refaturado apenas está prevista a possibilidade da inclusão de um delta no mês subsequente e diante desse nivelamento de informação as distribuidoras então entenderam que não haveria mais assim a maior a grande dificuldade como seria o caso de um refaturamento que aí eu tenho sensibilidade ao argumento que eles colocaram são 130 mil 200 mil consumidores imagine refaturando 130 mil faturas mas da forma como está proposto não acontece essa situação sem dúvida o refaturamento não faz o menor sentido isso aí não faz agora a minha dúvida é se ainda que seja o ainda que não seja refaturado só seja feito o ajuste se isso ainda não é uma questão do seu ponto de vista até sistêmico e gera mais uma variável para ter problema porque nessa linha que foi colocado André disse realmente quase que um detalhe uma precisão talvez um pouco exagerada de novo eu não acho que tem essa preocupação assim porque não são faturas diferentes não são desculpa tarifas diferentes a tarifa é a mesma isso é tão somente o acionamento da bandeira que é um valor que é cobrado um adicional que é cobrado que certamente em meses diferentes pode ser até que em momentos diferentes ela pode ser diferente da minha maneira de ver não pode de fato você tem toda a razão a isonomia não permitiria jamais ser praticado no mesmo grupo tarifas diferentes mas eu não chamaria esse adicional de tarifa a tarifa que é aprovada por nós vai ser sempre a mesma tem toda a razão a minha dúvida é se a busca de uma precisão tão grande não vai agregar mais uma complexidade ainda que não seja tão grande que é agregar mais uma a tantas e Tiago com certeza esses temas comerciais é um dos sistemas mais complexos que tem eu não tenho dúvida dado o conjunto de regras que tem você pega uma resolução 414 por exemplo a quantidade de regra de detalhes que tem que estar refletindo então mexer num sistema desse não é coisa simples agora claro que você não esclareceu bem o seu comentário você não estava focando isso estava focando a questão de alimentar a bandeira na medida que ela for alterada isso tem que ser uma coisa muito rápida eu até fico com a mesma impressão sua que isso com essa providência que nós vamos adotar junto ao INES não deve nem se existir vai ser muito pequena essa necessidade ou essa defasagem que foi comentado eu tenho dois problemas ainda eu acho assim eu concordo com o André quando ele fala da isonomia porque você pode ter uma bandeira indo de verde para amarelo e volta para verde e aí quem não foi faturado com aquela bandeira no exercício de 12 meses vai experimentar um custo diferente de quem foi afetado pela bandeira então seria importante ter um ajuste sim no mês seguinte nem que seja para ele ficar em vez de fazer fazer o delta você falou se ele não foi amarelo no outro vai ser amarelo nesse porque de alguma forma ele contribui para o sinal econômico então eu acho que tem que ter alguma forma de tratamento em relação a isso porque depois quando você faz o reajuste você está fazendo na tarifa para todo mundo então você acaba repartindo um pouco o custo e outro problema que eu tenho é o seguinte se a gente vai ter uma regra dizendo que pode ou não pode dar tempo de adequar esse tempo tem que ser estabelecido em resolução porque não é possível que uma distribuidora diga olha o meu sistema demora 10 dias e a outra fala o meu sistema demora 15 minutos então você acaba tendo uma confusão muito grande porque a gente não tem condições depois de ficar fiscalizando qual que é o tempo ideal então se vai se dar um tempo em relação para a alimentação do sistema de medição tem que ser um tempo definido pela gente não pode ser algo não deu tempo um dia útil dois dias úteis alguma coisa tem que estar isso estava na versão original quando falava em cinco dias úteis acho um pouco exagerado então acho que a gente tem que ter uma preocupação se a gente for deixar o delta o delta é para um limite de tempo não é para qualquer tempo agora eu acho importante que todo mundo seja alcançado pela bandeira durante o ano mesmo que com um mês de atraso porque depois do reajuste você pega aquele custo e reparte entre todo mundo então é preciso que todo mundo seja alcançado pela bandeira mas eu o André é desculpa André eu só ia comentar o seguinte você fez um comentário e eu acho que para mim é importante e decisivo pode ser que a gente esteja também em alguma medida discutindo um falso problema você disse que a distribuidora vamos ouvir a área mas eu queria ouvir talvez a Abrade se ela puder se ela tiver condições de falar em nome das distribuidoras dado que foi esclarecido que não se trata de refaturamento isso é apenas de ajustar na conta seguinte essa eventual diferença se isso de fato não for um problema então eu não vejo razão então não sei se a Abrade pode nos prestar esclarecimento e na sequência o caso a SRC como colocado pelo representante da Electro embora seja apenas um ajuste do faturamento isso implica em processamento a mais então esse é um ponto de preocupação das empresas que realmente não tem não tem que emitir uma nova fatura mas eu vou ter que processar esses cálculos e qual que é a diferença já não faz isso hoje? faz evidentemente que um caso ou outro você tem que fazer mas isso não é feito de uma forma massiva para um lote total então você pega o caso da Eletropólica que tem lá 400 mil faturamentos no mesmo dia então esse é um ponto de preocupação mas eu acredito que isso pode ser superado por aquela sugestão que o doutor André deu ou seja de que a gente consegue ter uma sinalização de qual será a bandeira com alguns dias de antecedência essa antecedência ela é necessária tentando esclarecer um pouquinho para o doutor Tiago ou seja quando a gente está pensando por exemplo em Brasília a SEB adota esse processo de fazer a leitura e faturamento simultâneo não tem problema você tem o espaço pequeno as comunicação funcionam e tudo mais mas quando a gente pensa no norte do Brasil onde algumas empresas também usam esse procedimento para você mandar informação para algumas localidades nem sempre os recursos estão disponíveis e aí você precisa de ter um pouquinho mais de tempo para garantir que o faturamento será feito de forma adequada acho que isso tudo pode ser resolvido com a solução que o doutor André está colocando e o texto que está sugerido eu diria que ele pode ficar previsto na regulamentação já que pode acontecer um caso que nós não conseguimos imaginar agora e se acontecer aí sim teria que ser dado um tratamento digamos assim especial para aquela situação mas se tivermos a possibilidade de ter aí com dois dias de antecedência ou algum prazo anterior está resolvido o problema eu acho que podemos fechar assim não, então eu acho que isso aí doutor André nós vamos interagir junto ao INES como você colocou claro que para divulgar o PMO talvez não fosse necessário ter essa precisa talvez não não é necessário ter essa precisão toda para saber em qual patamar que está para ver qual a bandeira a ser acionada certamente a gente vai conseguir essa antecedência e resolve o problema eu não sei se a área queria fazer bom dia eu só queria fazer uma pequena observação de que os ajustes acho que a Electro o Electro Paulo que falou há pouco os ajustes em sistema são vários que eles terão que fazer e essa preocupação doutor Romeu do delta na próxima fatura talvez seja o menor deles então ele não é algo que comprometa as mudanças são um pouco mais profundas que justamente está nesse prazo de três meses que eles teriam para fazer empregados aproveitando de estar falando nas mudanças nos prazos isso foi amplamente debatido sobre ser factível realizar essas mudanças num prazo de 90 dias não sim nós entendemos que 90 dias é um prazo suficiente claro que algumas empresas de porte maior mesmo porque o que ocorreu é que algumas empresas quiseram até se adiantar e fizeram alterações no sistema antes até de termos essas definições e as definições não estão exatamente da forma como programaram nos seus sistemas então isso vai decorrer nova mudança então na verdade está havendo um pouco de dificuldade nesse sentido no sentido de antecipar de adiantar acabaram tendo um trabalho um pouco maior mas nós entendemos que os 90 dias são suficientes agora como sugestão da própria distribuidora poderia se pensar não que a fiscalização vá lá em janeiro e já vá saia multando as empresas eu acho que isso também seria do bom senso de que houvesse aí uma uma análise caso a caso caso alguma empresa apresente alguma dificuldade maior obrigado ok não sem dúvida essa questão da fiscalização não precisamos tratar no regulamento mas certamente é vale depois alertar para para essa prudência que precisa ter com relação a um momento de transição dessa implantação do sistema que então em votação eu voto com o relator também eu voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução que aprimora os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias definindo a resolução 547-16 de abril de 2013 de bandeira tarifária essa então que entram a partir de janeiro de 2015 próximo item queには vai Future vamos lá a gentile que vai que vai cloud